Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim fazer com vocês um peixe assado com hortelã, super delicioso, super fácil de fazer, para você fazer aí na sua sexta-feira santa, ou para você fazer aí no seu dia a dia. Você pode fazer com o pacu, como o meu é pacu aqui, tá? Ou você pode fazer com outros peixes, não tem importância. Se você já está gostando do tema, dessa receita, dá seu joinha aí para ajudar o canal, compartilha, se inscreva no meu canal. É um peixe super fácil de fazer, fica maravilhoso. Se você nunca comeu, experimenta, que você vai adorar, viu? Ó, já limpei todo o meu peixe, já arranquei toda a escama, tá? Super fácil de fazer, é um peixe assado, um peixe maravilhoso, tá? Olha, ele tá lavadinho, tá limpo. Esse pacu aqui, pessoal, foi meu marido que pescou ele. Eu vou mostrar para vocês em outro vídeo o lugar que ele pescou e a gente vai lá pescar. Vou mostrar para vocês. Quem sabe a gente tem outra sorte de tirar um desse, né? Ou outro peixe. É maravilhoso, né? É muito bom pescar. Para quem gosta, né? Olha, ó, meu peixe tá, limpei ele, arranquei toda a escama, tirei toda a barrigada. Agora com a faca afiada, ó, vamos fazer corte até lá na espinha, tá? De fora a fora. Esse peixe aqui é bom frito também, tá, pessoal? Com o mesmo tempero que eu fiz aqui, que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer para fritar, tá? Bem sequinho, é uma delícia, né? Ó, vou fazer de fora a fora. A hora que eu tiver terminado, eu mostro. Ó, pessoal, fiz dos dois lados. Fiz desse lado e mesma coisa do outro, tá? Agora eu vou passar uma água e vou pôr em outra vasilha, tá? Pessoal, ó, agora o que eu vou fazer? Vou pôr sal. Ó, vocês põem sal assim, ó. Dos dois lados, tá? Não precisa muito, tá? Vou pôr do outro lado. Ó, pessoal, aqui tem pimenta, dedo de moça, bem picadinho. Vou fazer, vou esfregar assim, ó. Vou esfregar aqui. Aqui também. Sal aqui dentro, tá bem, tá? Se você quiser pôr, ó, tá bem limpinho dentro. Se você quiser pôr pimenta do reino, vocês podem pôr, tá? Aí é a gosto. Vou pegar um pouquinho de sal, vou pôr aqui dentro. Pessoal, aqui é o segredo, ó. Vocês estão vendo isso aqui? É o hortelã, ó, tá? O hortelã no peixe é maravilhoso, tá, pessoal? Vou picar ele agora, tá? E vou pôr no peixe. Ó, já piquei. Agora, limão, ó. Cuidado da sementinha, tá? Um limão. Se quiser pôr mais, pode pôr mais. Dessa forma. Alho, pessoal, ó. Alho bem moidinho. Ó, vamos pôr aqui. Aqui tem dois dentinhos de alho, tá? Vamos juntar mais aqui, ó. É o suficiente. Agora, vocês mexem assim. E vamos passar no peixe, tá? Não precisa muito hortelã, ó. Enfia assim, ó, nos buraquinhos. Pessoal, ele vai... Eu vou deixar ele tomar gosto, tá? Por uma meia hora. E a hora que eu vim pôr passar, eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? É maravilhoso. Se você nunca comeu, experimenta aqui. Eu garanto que você vai adorar. Tá? Dessa forma. Agora, eu vou deixar tomar gosto, tá? Ó, põe aqui dentro também. Aqui. Vocês, cada uns 20... Daqui a 20 minutos, vocês pegam assim, ó. Passa a mão por dentro assim, ó. Passa de novo assim, tá? Tampa. E põe na geladeira pra tomar gosto, tá? Ó, pessoal. O meu peixe já tomou gosto. Agora, eu vou dar uma dica pra vocês. Pra vocês encardir só a forma, ó. Ó, minha forma, tá? Eu gosto de, quando assar qualquer coisa, ou peixe, ou porco, ou carne, eu ponho assim o papel alumínio, ó. Eu forro a forma no papel alumínio, tá? Vou pôr meu peixe. O lado brilhante sempre pra cima, tá? Ó, minha forma é bem grande. Vou pôr meu peixe aqui, ó. Deixa eu vir um pouquinho, né? Já tá. Ó. Vou jogar o caldinho em cima. Ó, pessoal. Agora, vou fazer como se fosse um envelope, tá? Vou puxar mais o meu peixe aqui, ó. Vou fazer um envelope com a folha de alumínio. Eu vou cortar aqui, senão fica muito barulho. Ó, pessoal. Fiz, ó. Tipo um envelope, ó. Ó, você tá vendo aqui? Dobro um pedacinho. Agora, eu vou apertar inteirinha na minha forma, ó. Tá vendo? Dessa forma. Eu puxei embaixo o papel alumínio, puxei um pedação e puxei em cima, tá? Ó. Agora, eu vou fechar as quatro pontas, ó. Fechei. Vou levar meu peixe pra assar. Meia hora, eu vou pôr ele com o papel alumínio. Depois, eu vou tirar ele pra secar, tá? Porque ele com o papel alumínio, como ele é molinho, ele assa rapidinho, tá? A hora que estiver quase pronto, eu mostro pra vocês. A hora que estiver com 20 minutos, meia hora, eu mostro pra vocês que aí eu vou pôr o tomate e a cebola, tá? Ó, pessoal. Agora, deu uma assadinha. Vou abrir pra vocês verem, tá? Olha só. Põe vaporzinho na câmera, mas... Tá saindo, ó. Ó. Agora, eu vou pôr... Vou forrar de cebola, tá? Eu cortei bem fininha. Vou forrar de fora a fora. Agora, eu vou pôr o tomate, tá? Agora, eu vou pôr o tomate, ó. Agora, pessoal, agora vou enrolar aqui, ó, o papel alumínio. Vou levar a passar agora, sem papel alumínio, tá? Agora, até dourar em cima, secar. Aí, já vai dar... já vai tá pronto o seu peixe. Ó, pessoal. Meu peixe já tá assado, já terminei a minha receita, ó. Ó, experimente esse pacu com hortelã, que vocês vão adorar essa receita. Faça aí pro seu... Pra sua casa, faça aí no seu almoço, na sua janta, na sexta-feira santa, tá? Faça, que você vai gostar muito desse peixe. É super saboroso. Fique com Deus e até a próxima receita. Fique com Deus e até a próxima receita.